Eu não acredito que eu acabei vindo pra praia. Agora tá tudo pronto, né? Qual foi? Que que cê tá olhando aí, hein? Um virjão como você não pode ficar me manjando. Eu não tava manjando. O que você falou mesmo? Ahn? Que que foi? Eu vou comprar uma bebida. Senpai, traz pra mim também. Também quero. Traz uma bebida pra mim, por favor. Tá bom.